Com mais de 37 mil ingressos vendidos até o momento, o São Paulo enfrentará o Flamengo no Estádio Morumbi nesta quarta-feira. A partida acontece às 21h30 e será válida pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O tricolor paulista chega com dois focos principais em mente, conquistar o título inédito e a premiação milionária. Caso erga a taça, pode embolsar mais de 100 milhões para os seus cofres. Já o Rubo Negro segue em busca do teta-campeonato. A equipe carioca foi campeã do torneio nos anos de 1990, 2006 e 2013. O jogo de volta acontece no Rio de Janeiro, no Maracanã, no dia 14 de setembro.